Galera, passando aqui e agora de uma maneira muito especial, quero agradecer a cada um de vocês, porque nós chegamos aos mil inscritos no nosso canal no YouTube, pelo tamanho do sorriso, vocês já imaginam como eu estou, né? Então quero agradecer demais a todos vocês e aproveitar e pedir, continue compartilhando, continue dando seu joinha, esparrama, como diz meu amigo Chico da Tchana, para você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, se inscreva e que Deus abençoe a cada um de vocês, agradeço a todo mundo, a minha esposa, minha esposa Cacau Menezes, obrigado por fazer parte da minha vida, fazer parte dessa conquista, ao meu velho companheiro uísque, né filho? E a cada um de vocês, mais uma vez, muito obrigado, muito obrigado mesmo, que Deus abençoe, tamo junto! Zulimbre! Zulimbre!